Depois de ser expulso por Pelapeido no território do norte, Jubileu Faísca começa a treinar forte para encarar Pelapeido e os caramelos do norte. Já dá para perceber que Jubileu está ficando marombado. Ele termina seu treino e chama seus amigos para ficar vigiando a rodovia da divisão dos territórios. Diz para Leleu Coceira ficar de olho nos motoboys que trabalham para Pelapeido e se acharem alguém suspeito, podem correr atrás. Leleu diz que nessa rodovia só passam os chegados e é melhor irem dar uma volta pelas ruas da cidade e que lá podem encontrar algum integrante dos caramelos do norte. Chegam na cidade e encontram Charlotte e Stephanie, antiga namorada de Pelapeido, e esqueceram da missão dos motoboys. Leleu Coceira diz que gostou muito de Charlotte e diz que ele foi promovido abraço direito de Cleitinho Fubá e que se ela aceitar namorar com ele, vai ter uma vida de madame. E que se acontecer alguma coisa com Cleitinho Fubá, ele será o novo chefe dos caramelos do norte. Charlotte diz que prefere ficar sozinha.